Oi, gente! Tem barbante aí? Tem encomenda pronta aí, minha gente? Olha só, esse vídeo é um vídeo de encomenda pronta, onde eu vou embalando as minhas encomendas e escolher um tema pra conversar com vocês. E o tema de hoje vai ser como manter o foco, gente. É assim, eu fiz um vídeo mais curto, um vídeo curtinho, na verdade, né? Falando sobre como manter o foco, e esse aqui é um vídeo cumpridão pra gente conversar mesmo, e eu queria a participação de vocês aí. Como vocês fazem? Independente do que você faça, como você faz pra manter o foco enquanto você tá fazendo, enquanto você tá trabalhando com aquilo que você precisa trabalhar. Então, eu vou embalar minhas encomendas e vou conversar com vocês pra gente... É uma conversa mesmo, pra gente entender como que a gente poderia fazer pra melhorar essa questão aí do desfoque, porque é isso que a gente faz, né? Olha, eu tô com duas encomendas prontas, esses daqui são dois suplados pra café no modelo coral, em caque com verde água. Olha, ficou muito bonito, eu gostei muito dessa combinação, e o legal do fundo em caque é que não suja tanto, né? E essa daqui é outra encomenda, onde a cliente pediu seis suplados modelo quente pra café, com cores bem clarinhas, né? Clarinhas. Então tá aqui certinho. Também já deixei os brindezinhos prontos, tá? Ó, esse aqui dessa pessoa e da outra pessoa já tá ali, então vou embalar esse aqui primeiro e bora conversar, bora tentar manter o foco e bora embalar, porque tem cliente esperando a encomenda, a encomenda guardada não paga a conta. Então eu escolhi aqui o papelzinho, ó, pra embalar. Então, gente, eu fiz até um passo a passo aqui pra poder eu lembrar, né? A primeira coisa é que você tem que encontrar o seu próprio tempo, sabe? Dentro da sua realidade. Então, tem muitas coisas que a gente vê, né? Eu mesmo assisto muitos vídeos, assim, onde as pessoas estão dando dicas de como manter o foco, mas a maioria deles não funcionam pra mim. Fica aí, menino. Pois eu faço. A maioria deles não funcionam pra mim, por quê? Porque a minha realidade é diferente da maioria das pessoas. Então, por exemplo, se você não tem que cuidar da sua casa, né? Se tem uma faxineira, uma pessoa, uma ajudante, né? Já é uma realidade diferente da maioria das pessoas. Porém, isso não significa que pra você vai ser fácil. A questão do foco, às vezes você não tem nada pra fazer, assim, que tire o seu foco. Porém, você perde o foco toda hora, não é verdade? Mas o que que acontece? Tem que tá voltando ali pro seu foco. Então, encontra a sua realidade e dentro dessa sua realidade, o que você precisa fazer? O que você pode fazer pra tá melhorando? Depois, a segunda opção, depois que você identificou ali qual que é a sua realidade, é se afastar daquilo que te atrasa, daquilo que tira o seu foco. Gente, às vezes, a gente tô... Eu, por exemplo, né? Eu pego o celular toda hora e toda hora tem alguma mensagem, toda hora o celular toca e toda hora tem alguma coisinha pra tá falando ali com o cliente. Se eu não tomar cuidado, se eu não prestar atenção, gente, eu não dou conta de fazer nada porque eu passo o dia inteiro no celular. E, gente, assim, a gente fala desse jeito, parece bobeira, parece que é só desligar o celular, mas não é. A gente inventa um monte de desculpa, né? Uma delas que eu invento, né, é a seguinte, eu trabalho pela internet, então eu tenho que responder os meus clientes na hora que meus clientes perguntam. E não, isso não é verdade. Você não responde as pessoas na hora que elas querem. É na hora que você tem tempo disponível ali do seu trabalho. Você não vai deixar o seu cliente esperando o dia inteiro por uma resposta, mas você pode colocar horários de atendimento pra você se organizar. Porque, gente, pra mim, a prioridade é enviar a encomenda que já tá feita, né? Quando você se preocupa mais com a próxima encomenda que vem, você pode atrasar os pedidos que você tá fazendo ali. Como eu trabalho só por encomenda, isso se aplica a qualquer coisa que eu fosse fazer, né? Costura, papelaria, venda de roupa, qualquer coisa. O que você já vendeu é o que você tem que cumprir com o combinado. Primeiro tá pronta, bora pro próximo. Pra esse segundo eu vou precisar de três papéis, porque são seis peças, né? Então, bora lá. Então, você tem, na minha opinião, tá, gente? Se você tiver opinião diferente, comenta aí, ou se você concorda também, comenta aí pra gente dar uma olhadinha. Eu faço uma conferência assim, ó, direito e avesso pra ver certinho. No vídeo mesmo, porque se surgir algum problema, eu tenho um vídeo pra verificar depois, sabe? Pode acontecer de, sei lá, eu não arrematei alguma coisa. Daí eu fico lá, será que eu arrematei? Será que não arrematei? Aí eu venho nesse vídeo aqui e olho, né, gente? Às vezes um pelinho de alguma coisa, ó, que nem aqui de uma roupa. Tiro. Melhor coisa da vida é você ter certeza que fez as coisas certas. Então, pronto. Agora sim. Então, aí você pega e fala pro cliente lá, você entra lá, você manda uma mensagem, às vezes o cliente perguntou quanto ficaria o frete. Aí você responde. Aí logo em seguida o cliente pergunta outra coisa, você responde. E aí quando você percebeu, você ficou, foi três horas falando com aquele cliente e não produziu o pedido que você tinha que produzir. Então, na minha opinião, não. Eu já fiz muito isso, tá? Então, por isso que eu tô falando. Passava a tarde inteira, eu não rendi nada no meu trabalho, né, que é no meu crochê. E também não tinha fechado a encomenda. E mesmo que tenha fechado, não vale a pena, porque você atrasou a que já tava certa. Então, prioriza sempre aquilo que já tá fechado. Aquela cliente que já combinou com você, já pagou e você já tá produzindo. Daí você, dentro da realidade que você encontrar aí na sua residência, você vai e vai falar pro cliente e vai responder aí. Como que eu faço, gente? Primeiro que eu não sou um posto de organização não, tá? Esses vídeos que eu faço são pra mim também. Às vezes eu me perco em tudo que eu faço. E daí eu venho aqui e me assisto e falo, meu Deus, Lucélia, você sabia como tinha que ser feito? Por que não fez? Porque a gente não faz, a gente se perde, né? A gente acumula coisas, a gente, né? Enfim, não importa o porquê. O que importa é o que você vai fazer pra corrigir, certo? Então, como que eu tô tentando fazer agora? Eu deixo meu celular longe de mim. Eu não desligo, né? Eu posso desligar, né? Às vezes ele tá com pouca bateria, eu vou lá e desligo e ponho pra carregar. Primeiro, porque ele não caiu na tentação de olhar e segundo, porque ele carrega 100%, né? Porque a gente usa a bateria do celular até a coitadinha acabar. Enfim, vou tentar colocar no de 26 por 36. Se eu ver que não vai caber, eu coloco no de 20 por 30. Então, aí você vai achando aí o seu meio termo e se encontrando, se fazendo e vendo o que dá certo. A gente não precisa responder tudo na hora, o tempo inteiro, mas também não pode deixar tudo pra depois, o tempo inteiro. Então, você tem que achar, assim, um... Um jeito certo pra você fazer as suas coisas, certo? Então, vamos lá. O que que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando fazer o seguinte. Eu faço uma peça, assim que finalizar essa peça, eu entro e vejo se tem alguma mensagem. Gente, chegou uma notificação, enquanto eu estiver trabalhando, eu não olho, tá? Eu tento o máximo, por isso que eu deixo o celular longe de mim, porque se estiver perto, eu fico ali na tentação de olhar logo. Deixando ele longe, se você parar pra pensar, gente, você não vai ver, não vai olhar e não vai ficar nesse desespero todo de olhar logo. E é legal, porque para pra pensar, se você estivesse tomando um banho, você ia ver essa mensagem nesse exato momento? Não. Se você estivesse sem sinal, sem energia, sem internet, você veria isso nesse exato momento? Não. Então, não fique escravo do seu celular, não fique escravo dos seus clientes. Faz, cria aí um plano onde você vai responder ele de um jeito que não te prejudica. A gente que trabalha produzindo alguma coisa, a gente tem que ter muita cautela pra gente mesmo não se perder. Então, toda hora você para, dá um clique e fala uma coisinha. Para de fazer o crochê, para de fazer o seu trabalho, dá um clique lá na tela e fala mais uma coisinha. Nisso, quando você vai ver, se você colocar na ponta do lápis, gente, você, no cronômetro, né, você perdeu horas do seu dia. Então, aqui tem mais um pronto. Aqui já tem dois, ó. Eu já deixei imprimindo os cartõezinhos, né? Aí eu vou fazer agora os... Aliás, já deixei os brindezinhos prontos. Eu tenho dois pedidos para enviar que estão prontos. Aí eu já vou continuar embalando esses aqui, né? E continuar a conversa com vocês. Olha que bonitinho que eu fiz esse daqui. A pessoa escolheu sortido, sabe? E aí lá no anúncio, eu tinha colocado esses aqui que tem uns degradês. Aí nesse daqui eu tô mandando. Porque antes eu não tava mandando o degradê. Olha que lindo. Esse aqui também. Coloquei um de cada desses aqui, que são brindes, sabe? Pra elas verem as cores, se gostarem, né? E eu achei muito bonito, principalmente esse aqui, ó. Né? Então tá aqui, esses aqui são os pedidos. Vou pegar as caixinhas e a gente continua a nossa conversa. Os dois pedidos que eu vou enviar hoje são de cartões de divulgação, ó. São 40 cartões pra uma pessoa e 40 cartões pra outra. Então já vou embalando aqui e bora continuar o papo, né, gente? Então, se afastar do celular. E é lógico, gente, se você não pode fazer isso, não, eu tenho um filho doente, eu tenho que estar o tempo inteiro ali, né, disponível, senão, sei lá, acontece alguma coisa aí na sua vida. Ok, mas você traz isso pra sua realidade que você não vai perder o foco. Se você tem que ficar no celular o tempo inteiro, assim, com o celular perto o tempo inteiro, por causa que você tem um parente doente que pode ligar, alguma coisa do tipo, ótimo. Agora, se você tem que ficar no celular, chegou uma mensagem desse parente, você olha. Chegou uma mensagem de outra pessoa, você não olha, não vê agora. Porque se você olhar a mensagem, você vai ficar ali na vontade de responder no exato momento que chegou. E aí você perde o foco de novo. É lógico que eu tô falando com quem quer manter o foco. E de acordo com a realidade de cada um. Se na sua realidade você acha que não pode fazer isso, não faça. Transforma isso, essa ideia aí, em outra coisa. Em outra coisa, né? Aproveita de uma forma diferente, certo? Continuando. Aqui. Se você... Vou pôr o cartão aqui pra não esquecer de clicar em pedido recebido, que eu já tinha esquecido. Então, pronto. Cortei até o outro, que eu também tinha esquecido pra fazer pro próximo, né? Então, olha só. Aí, o que que acontece, né? Pausa, porque a coleta chegou. Então, vou mandar esses aqui. Então, pronto, já foi. Voltei aqui. Então, daí outra coisa importante é você decidir o que é prioridade pra você fazer. Às vezes, a gente deixa de manter o foco porque não sabe qual é a prioridade. Não é que a gente não sabe. Por exemplo, eu tenho um pedido pra postar hoje e o correio fecha às 5. Qual que é a minha primeira prioridade do dia? Terminar esse pedido, deixar embalado, porque eu tenho que enviar pro correio no máximo até umas 4 horas. Você não pode deixar pra 5 horas. Ai, 10 pra 5, vou correndo que dá tempo. Já aconteceu comigo, tá, gente? Vou colocar esse cartãozinho aqui, ó. Fiz dois tipos, né? Esse aqui tá menor, e esse aqui eu tava testando assim pra colocar com o fundo colorido e ficou bem bonitinho. Nesse pedido, eu vou colocar esse daqui. Esse lado que fica mais bonito, né? Então, qual é a sua prioridade? Por exemplo, eu tenho... Eu, né, sobre o correio. Eu tenho que enviar no correio, no máximo, ao correio, no máximo, até as 5 horas. Aliás, até as 4 horas, porque o correio fecha às 5. Já me aconteceu, gente, nessa desorganização toda, né? Eu me deixar levar ali por essa falta de prioridade mesmo, né? E acabar fazendo o quê? Pegando um Uber, faltando 15 pra 5. E sabe, você ir de Uber, é desesperado assim, porque mesmo pagando Uber pra ir, você não tem certeza se vai dar tempo. Graças a Deus, todas as vezes, deu tempo, né? Mas mesmo assim, não precisa passar por isso. Se eu tenho que sair de casa até as 4, eu tenho que sair até as 4. Aquilo tem que estar pronto até as 4. É melhor ficar sem dormir. E eu já fiquei sem dormir, produzindo de madrugada, pra poder conseguir sair dentro do horário, pra não fazer desse jeito aí. Porque fica um desespero, sabe? Vou testar por nesse saquinho aqui, se não couber, daí eu ponho no outro. Toda vez eu penso a mesma coisa, né? Porque, na verdade, o negócio caberia, mas por... Ah, acho que vai caber, gente, ó. Só preciso pôr com bastante carinho aqui. Vai dar certinho. Cuidado com as cordinhas, né, aqui. Então, aí já aconteceu de eu ficar assim, daí eu fico sem dormir, sabe? Pra poder dar conta de mandar esse negócio dentro do horário. Porque é muito desespero, dá um medo danado de você não conseguir enviar tempo, né? Acabar perdendo ali o prazo da encomenda, porque você mesmo não se organizou. E isso, gente, vai fazer mal pra gente mesmo, né? Então, a gente precisa, né? Às vezes a gente fica ansiosa por causa de algumas coisas, e é sem motivo. É porque a gente mesmo tá causando. E é por isso que a primeira coisa, a coisa mais importante, é você ver qual é a sua realidade. Porque, às vezes, você precisa de um tempo maior pra fazer as coisas. Não porque você é lenta no crochê, mas porque a sua vida, ela é diferente. Ela tem mais correria, tem mais coisas. Quem tem criança pequena, por exemplo, é diferente de quem tem uma... Que nem eu, que já tenho todos os adolescentes aqui, todo mundo grande, né? Todo mundo ajuda, né? Filho pequeno, mesmo que você mande ficar quieto, não fica, né? Às vezes, eles só querem a atenção mesmo da gente. Então, é complicado. Transforma isso pra tua realidade, porque não vai mudar. Não adianta você falar assim, olha, eu vou... Ah, não, não dá porque o meu filho é pequeno. É, mas o seu filho vai continuar sendo pequeno e você pode esperar até ele crescer? Gente, uma dica pra vida. Se você pode esperar até o seu filho crescer pra começar uma correria, começar, assim, uma... Um empreendimento desses assim, espera, né? Por mais difícil que seja, às vezes é melhor a gente passar um pouco de aperto. Não necessidade, tô falando um aperto assim. Às vezes, você queria melhorar um pouco de vida, mas do jeito que tá, dá pra continuar? Então, é melhor a gente passar um pouco de aperto assim e continuar seguindo em frente e cuidando do filhinho da gente, porque eles vão crescer. E é uma fase tão gostosa, tão maravilhosa, e quando a gente tá trabalhando muito, a gente não consegue aproveitar. Então, se você puder, espera um pouco. Mas se você não puder, vai com eles pequeno mesmo, tá? Então, vamos lá. Escolhe, decide, verifica, analisa qual é a sua prioridade. O que você tem que fazer? Às vezes, a gente tem que acordar e já lavar roupa. Por exemplo, no meu caso aqui, né? Eu, às vezes, acordo e a primeira coisa que eu tenho que fazer é pôr roupa na máquina. Por quê? Porque senão, de noite, a gente não tem roupa pra vestir. Às vezes, tem que lavar o dia de lavar os cobertores. Se você não lavar logo cedinho, de noite, não tem cobertor pra usar. Na verdade, tem gente que tem três, quatro. Eu tenho... Somos seis pessoas aqui em casa. Eu tenho um cobertor pra cada um, né? No caso, cinco. Porque eu e meu marido usam mesmo. Mas, assim, se eu lavar todos os cobertores durante o dia, eu tenho que garantir que eles vão secar. Então, a primeira coisa que eu faço, se for dia de lavar cobertor, eu lavo dois, por exemplo, de manhã. Depois, lavo dois no outro dia. Não lavo todos no mesmo dia pra garantir que vai secar. Mas, a primeira máquina que tem que bater no dia tem que ser a do cobertor. Deu pra entender? Então, a minha prioridade, se for dia de lavar roupa assim pesada, é lavar essa roupa que é pesada, né? Não adianta. Por mais correria que eu tenha naquele dia, se eu coloquei a roupa pra lavar, eu vou ter que pôr no varal. Certo? Se eu coloquei... De novo, eu esqueci esse negócio. Ô, meu pai. Vou ver se dá pra abrir. Deu. Então, se eu tenho que fazer comida meio-dia porque meus filhos vão pra escola, né? Uma hora, mais ou menos, todo mundo tem que estar almoçado aqui em casa. Almoçando, na verdade, né? Pra poder ir pra escola. Porque eles fazem o ensino médio, né? Na parte da tarde. Então, não importa o que aconteça, meus filhos têm que comer antes de ir pra escola. Deu pra entender? Verifica quais são as prioridades e segue ela. Agora, por exemplo. Chegou o dia, né? De enviar encomenda. Eu tô atrasada porque às vezes eu atraso também. Vou arredondar o canto desse aqui. Deixa eu ver se tá aqui o negócio. Ah, tá aqui, ó. Chegou o dia de enviar encomenda. E não tem como. Fala assim, ah, não. Hoje, se eu parar aqui pra poder fazer a comida, eu perco o prazo. Gente, nesse dia eles comem miojo. Nesse dia eles comem fruta. Nesse dia o almoço atrasa. E não tem problema, entendeu? É a minha prioridade e não tem como eu deixar pra depois. Então, a gente vai entendendo qual que é a prioridade. E de acordo com a prioridade... Nossa, já ia esquecendo esse aqui, gente. Mas, ó, você vê como é importante a gente colocar tudo junto? Porque assim a gente não esquece. Como eu já abri lá, eu vou colocar por fora. Vai ficar bonitinho aqui. E essa é a importância também de você se programar na hora de embalar. De embalar, tá vendo? Coloquei aqui, ó. Deixa eu virar. Nesse cestinho, tudo que eu preciso pra esse pedido. Então, eu já tinha embalado esse aqui. Deu tudo certo. Coloquei aqui. E agora, para o próximo, tava tudo certo ali. Então, não tem perigo de eu esquecer. Ufa, hein? Tem hora que eu fico super... Ai, meu Deus, né? Não acredito, não acredito. Que a ideia é não esquecer, né, minha gente? Mas, acontece. Então, vai ficar aqui do lado de fora, ó. E eu vou amarrar aqui. Porque eu quero que essa frase aqui, ó. Seja a primeira que ela veja quando ela for abrir. Acredite. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Nesse caso aqui, eu deixei... Ai, eu vou tirar, porque não... Deixar maiorzinha. Aqui, ó. Ele tá lá atrás. Vamos lá. Então, assim, de acordo com a sua realidade, você vai se encontrando, você vai se achando. E vai vendo aí o que pode ser feito. Porém, se você colocar na sua lista que a prioridade é fazer seis suplazos pra enviar amanhã. Tudo que for prioridade, mas que der pra deixar pra depois, você vai deixar pra depois. Porque a prioridade é manter aquilo que foi combinado. Pode acontecer de um dia você não conseguir? Claro que pode. Mas você vai deixar esse dia pro dia que não der mesmo, sabe? Aquele dia impossível. Certo? Deixa eu virar um pouquinho mais pra baixo. Porque a gente acostuma também a dar desculpa de que não deu, sabe? Eu sei porque eu também já fiz isso. Ah, mas não deu. Ah, mas não deu. Aí você vai contar pra alguém, a pessoa fala, poxa, mas você trabalha tanto, acontece. É, mas você tem que fazer quase o impossível pra não acontecer. Porque o dia que realmente acontecer foi porque exatamente não deu. Não. Não teve jeito mesmo. Eu tentei de tudo e não teve jeito. Entendeu? Gente, eu diminui uns 3 milímetros desse cartãozinho pra poder caber nesse saquinho. Ó, deu certinho. Porque a Shopee notificou lá que a embalagem, né, tava diferente da registrada. E aí eu tentei mudar o tamanho da embalagem e vem aquelas informações adicionais lá, né? Como eu não quero gerar problema, colocando a embalagem pequenininha. Porque cabe aqui, não tem por que eu aumentar o tamanho da embalagem, né? Ainda bem que deu certo, assim. Pra papelaria, eu percebo que eles são mais rigorosos por causa do pacote ser menor. Se você coloca uma coisa muito pequena dentro de um saco grande, você tem que completar a embalagem. No caso aqui, eu teria que, vamos dizer, que eu fosse usar aquele saco maior. Peraí que eu vou pegar aqui. Ó, às vezes eu mando nesse aqui, né, que é o de 29 por 30. Agora eu já esqueci. 19 por 25, esse aqui. Aí eu ponho aqui, ó, e dobro tudo. E aí, dependendo do lugar... Da pessoa que coleta, na verdade, enche o saco, sabe? Nossa, mas você tá embalando aqui e pode dar a impressão de que foi aberto e foi colocado em outro pacote. Mas é aquela coisa, gente, que nem eu falei. Depende da pessoa que tá coletando, não tem problema nenhum. Aí pega um chato e pronto, né? Ele abusa da chatice. E eu já falei pra vocês, né? O legal é a gente sempre se adiantar, gente, nos problemas. Você sabe que pode ser que dê problema? Se eu sei que tem um cara que quando pega, quando faz a coleta, reclama do pacote tá maior e tá dobrado, eu vou evitar e tá tudo bem também, né? Vai fazer reclamação? Às vezes o cara tem um motivo pra falar isso, né? Às vezes é só encheção de saco mesmo, mas... Bora fazer do jeito mais simples. Bora... Como é que fala? Se adiantar nos problemas, porque vai que do nada eu insisto em fazer as coisas do jeito que o cara não quer, e aí do nada ele para de vir pegar. Né? Pode acontecer. Eu conheço pessoas que às vezes ficam esperando a coleta e ela não passa de jeito nenhum. Enfim, continuando aqui. Separa aí o que é prioridade. Se a prioridade no dia é fazer o crochê e enviar, faça o crochê e envia. Tudo que você conseguir deixar pra depois, deixa. Mas não deixa acumular também. Por exemplo, você precisa lavar uma louça. Não precisa ser nesse exato momento, mas também não precisa ser daqui dois dias. Entendeu? Ó, dois pedidos prontos. Agora eu vou pegar uma outra coisa pra ir fazendo enquanto eu falo com vocês. Cortar algumas folhas aqui e já deixar no jeito, né? Então, continuando, né? Toda hora eu tenho que interromper, gente, porque a minha vida tá rolando aqui, tá? Não tem... Às vezes as pessoas falam, ah, pra você deve ser mais fácil, porque você passa... Consegue parar tanto tempo pra gravar, pra falar e tal, né? Tipo, como se eu não tivesse mais nada pra fazer, assim. E, né? Talvez pareça mesmo. Mas não é não, gente. É porque eu priorizo isso aqui. Eu priorizo fazer o crochê, primeira coisa. Depois eu priorizo, né? Entregar tudo dentro da data. E por último... Por último não, né? Entre as coisas das minhas prioridades relacionadas aos crochês, eu priorizo vir aqui e gravar. Porque o canal, ele também é um cumprimento da minha renda, né? Agora que o canal, ele é monetizado, eu conto com esse pagamento todo mês, sabe? Né? E... Então, é um compromisso que eu assumo de estar compartilhando as minhas ideias. Minha vida aqui, crochê tilda, né? E... E... Se eu não me... Ah, acabou o meu papel. Ah, mas ainda dá pra fazer mais um, ó. Gente, do tempo que eu tô mostrando pra vocês esse rolo aqui, agora que acabou. Acho que esse aqui eu vou deixar desse tamanho, porque se eu cortar vai sobrar só um pedaço, né? Tá, esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Ok? Olha que legal. Até que enfim, né? Como meus papéis... Meu papel ali acabou, eu não vou fazer um monte, não. Eu vou separar aqui e vou fazer... Adiantar uns trabalhinhos com vocês. É o mesmo suplá, né? Rosa com... Vai ser rosa com azul, gente. Só que... Eu acho que eu vou adiantar só a base. As bases, né? Enquanto eu tô falando aqui com vocês. É... Vou posicionando aqui e vou contando pra vocês. Então, eu novelei aqui o barbante que eu vou precisar. Eu vou deixar o link do novelador. Mas aí, quem quiser, se eu esquecer, pergunta que eu respondo, tá? E aí, bora posicionar as coisas aqui pra conversar direitinho. Eu vou deixar também o suporte, o link desse suporte aqui, que tem gente que pergunta e eu acabo esquecendo de responder, né? Qual o suporte que eu tô utilizando pra gravar o meu vídeo. E a iluminação, gente, eu tô... Não é que reformando. Ajeitando aqui os meus... O meu cantinho, né? Dando uma ajeitadinha assim, redecorando. Deixando mais bonitinho. Melhor, né? Porque é tudo bem simplesão mesmo. Essa bancada. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco. Tanto o suporte aqui de segurar o celular, quanto a luminária ali em cima, tá? A ring light. Assim, vai facilitar pra vocês entenderem, né? E tirar as dúvidas. Mas ainda estamos em processo de organização aqui de tudo. Então, por isso que eu não mostrei. Mas aí, vai ser legal porque eu mostro todo o ambiente. Então, continuando aqui, gente. É muito importante que você separe o que você quer fazer daquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu tenho que fazer almoço meio-dia. Dei uma pausa aqui, mas tudo bem. Voltei, gente. Então, separa o que você tem que fazer do que você precisa fazer. Então, você tem que fazer almoço pros seus filhos todos os dias. Mas o correio vai fechar e hoje é o último dia pra enviar uma encomenda de uma cliente super chata. Qual que é a prioridade? Não é deixar as crianças com fome. Claro que não. Mas tem outra coisa que eles podem comer. Você pode fazer essa comida um pouquinho mais tarde. Dá um pão pra eles. Coloca um bolo pra assar. E dá, deixa eles comer. Ou não, gente. Aí, nesse caso, olha só. Deixa eu focar na minha mão aqui. Deixa a cliente chata lá. O problema das clientes chatas é que, às vezes, elas te prejudicam, né? Quando você não atende tudo que elas querem. Vou focar aqui na minha mão e vou aclarear um pouquinho. Então, prioriza. Vê o que é prioridade. Você quer? Dá pra aguentar a chatice? Então, aguenta, né? Ou então, no dia anterior, deixa lá algumas coisas preparadas, né? Pros seus filhos. Se os seus filhos forem grandes, gente, ensina eles, né? A fazerem comida. O mais importante também é você delegar funções, delegar tarefas. Não fica com tudo pra você que você não vai dar conta mesmo. Deixa eu só contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Então, separa o que você tem que fazer do que você quer e daí você vai organizando isso aí porque você mantém o foco. Outra coisa muito, 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 muito importante é toda vez que você perceber que você tá saindo do foco, volta. Às vezes eu tô aqui com um tema pra falar no vídeo, aí do nada eu resolvo fazer, falar de outra coisa, assim, simplesmente, né? Acontece 500 mil vezes aqui no meu canal, vamos dizer assim. Não me importo tanto porque o meu canal é mais de conversa. Então, eu imagino que vocês estão aí na casa de vocês, sentadinhos, fazendo crochê ou fazendo artesanato, ou esparecendo porque tem muita gente que fala pra mim que nem faz nada, mas gosta de me ouvir. Então, não faz nada de artesanato, né? Mas gosta de me ouvir. Então, às vezes, é mais pra gente sentar junto e conversar sobre esse tema. Como manter o foco? Você tem dificuldade de manter o foco? Eu tenho muita dificuldade de manter o foco. Então, toda hora eu tô falando de uma coisa, eu tô fazendo aqui o meu crochê. Aí, eu levanto pra ver, eu fico pensando, será que eu tenho barbante verde? Será que quantos barbantes verdes eu tenho? Ai, será que... Aí, na última vez que eu contei, tinha três, né? Ó, aqui mesmo, nesse exato momento, eu acabei de perder o foco. Ó, por quê? Comecei a mexer a minha mão e parei de crochetar. Isso aqui é uma perda de foco, porque mexer minhas mãos aqui não me ajudam em nada na resolução aqui da minha conversa. Dois, quatro, seis, oito. Entendeu? Então, quando eu percebo, na mesma hora eu penso, volta e foca. E assim, eu volto e foco, sabe? E assim, é uma autocorreção o tempo inteiro. Toda hora eu saio, toda hora eu volto. Toda hora eu saio, toda hora eu volto. O que tá me ajudando muito é manter, por perto, perto de mim, somente o que eu preciso, o que eu vou usar pra fazer o que é prioridade. Então, a minha prioridade, nesse momento, é fazer aqui o meu crochê, certo? Eu não vou pegar e colocar aqui um trabalho de biscuit que eu tava pensando de um dia terminar. Não, porque do nada aparece um pensamento aqui bem doido. Faz biscuit, Lucélia. Vai lá tentar. Faz tempo que você não tenta. Sabe? Essas coisas assim. E aí eu fico lá com aquela coisa na cabeça e vou lá tentar fazer o biscuit. Ai, vou fazer só pra parar de pensar nisso. Para, Lucélia. Deixa de ser louca, minha filha. Então, eu tirei aqui, ó, só tem aqui na bancada aqui mesmo. Tem os papéis que eu acabei de cortar que estão ali. Tem aqui o vasinho, é só decorativo, não me atrapalha em nada, porque é só ficar reto que eu não me importo. Às vezes eu fico aqui ajeitando porque não tá muito reto. Mas não tem problema porque dura um segundo a falta de foco aqui nele. O barbante, a agulha e a tesoura. Não pega mais nada. Ah, depois desse daqui eu vou usar o azul. Eu não preciso do azul aqui nesse exato momento pra fazer, porque eu vou fazer quatro bases em rosa, certo? Então, eu vou precisar do azul, a hora que eu terminar minhas quatro bases na cor rosa, eu guardo rosa e pego o azul. Gente, é simples, é a gente que complica. Então, vamos tentar descomplicar. Pera aí que eu coloquei errado, anota certo. Ó, vamos tentar descomplicar, vamos tentar parar de criar as nossas próprias distrações. Quantas vezes eu faço crochê, gente? Eu fazia, porque eu tô parando, hein? Mas ainda erro, faço muita coisa errada. Com um monte de barbante em volta, porque eu tava aqui fazendo esse e pensando, será que se eu combinar um lilás com verde e azul nessa sequência fica boa? Aí eu levanto, pego lá os barbantes, coloco aqui na sequência pra ficar olhando e vendo se tá bom. Não precisa fazer isso. Sabe o que que tá me ajudando? Eu tenho muitas ideias. Ai, meu Deus, muitas ideias. Isso não é legal. É bom ter muitas ideias, mas, né? Você tem que fazer com que isso não te atrapalhe. E, às vezes, me atrapalha. Às vezes, eu fico pensando, ai, o que que eu vou falar no próximo vídeo? O que que eu vou mostrar no próximo vídeo? E daí eu fico nesse pensamento, assim, ou tentando fazer... Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, quero mostrar alguma coisa diferente. Daqui a pouco elas vão enjoar de mim, porque eu mostro só a mesma coisa. Mas é legal, porque muita gente fala assim, Lu, não é o que você mostra, mas sim o que você fala que é legal. E eu me sinto um pouquinho acolhida, porque eu sei que, de certa forma, o que eu falo tá ajudando. Nem tanto o que eu mostro, né? Enfim. Aí, eu mudei, eu tentando mudar nessa tentativa de não me distrair, nem manter o foco, eu mantenho um caderno, gente. Aqui do meu lado, nesse momento aqui, não tá, porque eu tô gravando vídeo. Mas, na hora que eu tô crochetando, se eu tô no sofá, se eu tô na cama, se eu tô sentada na escada fazendo crochê, eu tenho um caderno e uma caneta do lado. Porque, toda hora que eu tiver uma ideia, ou que eu tiver alguma coisa assim, por exemplo, ah, não posso esquecer, sei lá, de comprar barbante azul. Aí, eu pego a minha caneta, anoto no caderno ali. Eu não preciso levantar e ver se eu tenho azul. Eu não preciso levantar e contar quantos azuis eu tenho. Na hora que aquele pensamento veio, naquela dúvida veio, eu marco no caderno a verificar quantos barbantes eu tenho. E depois que eu terminar, aqui, aqui o que eu me comprometi, que eu priorizei, aí sim, eu vou lá e olho. Na maioria das vezes, são só pensamentos pra poder me atrapalhar mesmo. Porque, depois que acabo de fazer o que eu tô fazendo, eu nem olho lá se tem o barbante azul. Mas, né, aquela dúvida, aquela dúvida, eu escrevi, eu tranquilizei, sabe? Eu fiquei mais sossegada. Então, às vezes, eu tô aqui pensando, ah, vou mostrar esse vídeo aqui, não posso esquecer de mostrar, ah, uma caixinha que eu comprei. Aí, normalmente, eu esqueço. Porque o pensamento vem e vai, assim, na mesma hora. E aí, quando chega depois, aí eu penso na hora, assim, não, é melhor eu já separar, porque senão eu vou esquecer de mostrar essa coisa que eu comprei. Então, eu já desço a escada, pego lá no armário, na sala, no lugar que tiver e subo aqui pro meu quarto e coloco na bancada, pra não ter perigo de esquecer de mostrar, sabe? E aí, o que que acontece? Eu perdi um tempão, perdi ali uns 10 minutos, vamos dizer, 5, 10 minutos descendo a escada, pegando o negócio, colocando aqui. Aí, você aproveita e bebe água, vai no banheiro, conversa um pouquinho com alguém, come uma besteira, porque, né, já que perdeu o foco, bora comer, né? E aí, o que que acontece? A gente se perde de novo, se atrasa de novo. Então, eu pego e escrevo no caderno. Lembrar de pegar a caixinha e deixar na bancada pra mostrar pras, né, pras inscritas no vídeo. Pronto. Tá marcado lá, que nem eu falei. Às vezes, o pensamento, ele só veio pra atrapalhar, porque, às vezes, eu nem pego. Mas, eu tirei aquilo da minha mente, aquele pensamento que tava me atrapalhando. Parece bobeira. E, assim, gente, não é loucura, tá? Ah, o Célio vai procurar um tratamento. Não é loucura. É que eu tô juntando tudo que acontece e contando aqui pra vocês. Isso não acontece ao mesmo tempo. Não tem esses milhões de coisas aí no cabeça o tempo inteiro, não. Mas, se tiver, eu não me levanto pra fazer. Eu vou lá e anoto. Às vezes, eu tô fazendo aqui o crochê e eu penso, Ah, e será que ficaria legal se eu fizesse rosa com preto? Às vezes, eu ficava ali tão na dúvida, pensando, parecia uma ideia tão boa que eu ia lá. Ah, será que eu tenho preto? Eu levantava pra ver se eu ia ter preto, pra depois eu fazer aquela ideia. Agora, não. Agora, eu pego o papel e marco, testar pra ver se tem preto, olhar se tem barbante preto e testar pra um suplá feito, sei lá, rosa com preto. Pronto. A ideia saiu da minha mente e foi pro papel. E o legal é que eu não esqueço depois, porque, às vezes, eu fico cheio de ideias eu vou lá e não faço, porque, né, eu tenho que manter o foco das coisas e depois eu esqueço o que era. Eu sei que eu tive uma ideia boa, mas não lembro o que era, porque, né, você tá pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, as pessoas falam, Ai, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Consegue, mas aí você se perde um pouco, né? Uma delas não vai ficar tão bem feita. E é o meu caso ali. Eu tenho ideia e faço crochê. Aí, acontece o quê? O foco é o crochê e eu esqueço a ideia. Então, colocando no papel, gente, dá super certo. Vou puxar aqui. Toda vez que eu mostro o vídeo, assim, eu fazendo crochê e conversando, alguém pergunta qual é o barbante que eu tô utilizando. Na maioria das vezes, eu não respondo, porque eu não sei. Porque eu gravei o vídeo aqui em, sei lá, em uma semana e postei na outra semana. Ou, às vezes, eu deixei programado. Ou, né, acontece um monte de coisa. Então, esse rosa aqui, gente, é da marca Joca. E é o rosa claro. Ele tava bem clarinho, bem nessa tonalidade, assim, bonita, ó. E aí, eu comprei vários dele. Então, eu tenho vários rótulos. Todos abertos já. Dá até dó de gastar e ficar sem, né? Então, eu não espero acabar. Eu vou comprando conforme eu tenho o dinheiro. Porque, assim, eu vou comprando e podendo escolher bem as cores que eu quero, né? Então, continuando. Vai marcando. Ah, tenho que ver se tem manteiga. Às vezes, do nada, você tá fazendo crochê e pensa, é que acabou a manteiga? Pra que que vai adiantar você levantar e olhar se tem manteiga? Não precisa. Marca umas horas de pausa. Marca aquele monte de coisinha que você pensa no seu caderno, do ladinho de você. E daí, depois, você pega, naquele horário de pausa, você dá uma olhadinha no caderno, nas suas anotações e vai lá olhar se tem manteiga. Certo? Ó, já tive que sair um pouquinho do foco aqui, porque a minha filha veio falar comigo. Então, são coisas assim que pra quem trabalha fora... Trabalha fora, não. Pra quem trabalha em casa, tem que lidar. Mas você tem que... Resolve ali o que você tem que resolver e já volta aqui pro foco, entendeu? Tem coisas que são necessárias tirar uma pausa. Você tira uma pausa, resolve lá e volta. O importante, gente, é o quê? Você acompanhar essas suas pausas e organizar elas. Por exemplo, agora mesmo. A minha filha veio falar comigo sobre uma lista de compras, que vai fazer compra no supermercado. Mãe, por que que eu anoto? Tá faltando alguma coisa, não sei o quê. Eu podia falar pra ela esperar, né? Ou eu posso pausar aqui o vídeo, pausar aqui o meu crochê, né? E ir lá... É isso, tirar uma pausa de 10, 20, 30 minutos. Sabe aquela pausa que eu tiraria? Que eu tava programado pra tirar daqui uma hora ou daqui meia hora? Eu já tiro ela logo agora. Já faço outras coisas e depois eu volto aqui pro meu foco. Porque não adianta nada. Eu responder rapidinho. Daqui dois minutos ela volta, pergunta outra coisa. Eu respondo rapidinho. Porque... Qual que é o problema? O problema é que eu tô respondendo rapidinho. Eu não tô focada em resolver aquilo que ela tá perguntando. Então, toda hora ela fica com alguma dúvida. Deu pra entender? Então, eu parei. Fomos lá, fizemos a lista de compras. Voltei aqui e agora eu posso ficar tranquila. Se eu for interrompida de novo, se eu precisar parar de novo, eu vou falar pra vocês, tá? Eu acredito que não vou ser, mas se houver alguma pausa aqui, eu falo pra vocês. Pra vocês verem que é normal. O importante é você voltar pro foco que você tava. Certo? Então, tenha aí o seu caderninho, anota todas as coisas. E outra coisa... Ah, também, só lembrando. Só tô fazendo essa lista de compras nesse momento porque o meu marido foi no mercado. Então, ele perguntou pra ela se precisa de alguma coisa e ela veio perguntar pra mim. Agora, por exemplo, se fosse uma coisa que a gente vai no supermercado amanhã e ela tá querendo fazer uma lista agora, daí eu falaria, não, filha, deixa eu terminar e depois a gente faz a lista. Por quê? Pra manter o foco, entendeu? Né? Parece bobeira, mas tem coisas que você tem que prestar atenção, senão você se deixa levar por tudo que vai acontecendo ao seu redor e vai dispersando. Então, a meta é manter o foco. Coloca o papel aqui escrito assim, ó, mantenha o foco. Toda vez que você distrair um pouquinho, você bate o olho e volta. Bate o olho e volta, né? Ok? E aí, a próxima... Ah, já falei isso, mas pega somente o que você vai utilizar. Você... Aqui, ó, vou fazer quatro bases rosa. Depois desse rosa, eu vou colocar azul. Então... Mas eu não preciso pegar o azul agora, por quê? Porque eu vou fazer quatro bases em rosa. O azul vai ficar aqui primeiro só fazendo bagunça, né? Arrumando as... É... Empatando, né? Daí o que acontece? Daí eu já pego outro, que pego outro, que pego outro. Ah, depois vai ser cinza. Já vou colocar aqui no meu local de trabalho, nesse local... Local aqui, eita! Nesse localzinho aqui, tem aquilo que eu preciso pra fazer agora. Depois, gente, eu me levanto e pego outro barbante. Aí, alguém pode falar assim, ah, mas não seria mais fácil você já pegar todos os barbantes e deixar aqui na bancada, assim, você não precisa levantar. Mas eu não vou ter que tirar algumas pausas? Então, durante essas pausas, eu aproveito pra conciliar a pausa com a pegada de barbante. Pra evitar a bagunça, sabe? Você pode sim, é que nem eu falei, tudo dentro da sua realidade. Você pode sim pegar todos os barbantes que você vai utilizar agora e já deixar do seu ladinho aí. Porém, pra mim, gente, não tá funcionando muito bem essa ideia, porque eu sou bagunceira. Eu pego tudo. Aí, eu levantei, peguei o azul, agora eu pego o rosa, pego o verde, pego não sei o quê, pego não sei o quê. Aí, eu não devolvo no lugar aquilo, por exemplo. Eu vou fazer rosa com cinza, aliás, rosa com azul. Aí, eu faço as bases em rosa, o azul já tá aqui, eu deixo o rosa aqui e utilizo o azul. Ah, depois vai ter um detalhe branco. Então, eu já pego o branco, deixo aqui. E eu não levanto pra guardar. E se eu levantar, eu não guardo. Sabe aquela coisa assim? E vai acumulando um monte de coisa aqui em volta. Então, é isso que eu tô tentando evitar. Manter o foco, mas também manter a organização. Pra não ir piorando mais ainda as coisas. Porque a coisa mais chata é você terminar o seu trabalho e tá tudo bagunçado. Na maioria das vezes, a gente tá tão cansado que nem arruma. Não sei vocês, mas eu sou assim. Às vezes, eu deixo aqui muita bagunça aqui na bancada. E, de repente, assim, na hora que eu termino de fazer o crochê, na hora que eu envio, eu tô tão cansada, tão esgotada, que do jeito que tá bagunçado aqui, fica. Aí, chega no outro dia, eu começo a trabalhar já na base do estresse, né? Porque antes de começar a fazer o crochê, que é a minha prioridade, eu tenho que arrumar a bancada. Aí, eu tenho que escolher se eu vou arrumar a bancada ou se eu vou começar o crochê. Na maioria das vezes, eu faço o crochê e deixo pra arrumar no final da tarde. E aí, vira uma bola de neve. Daqui a pouco, eu tô... Não tem lugar pra eu pôr as coisas de tanta coisa que eu deixei. Então, pega só o que você precisa, usa e depois você vai. Aqui, por exemplo, eu peguei o barbante rosa, uma decoraçãozinha, né, pro vídeo. Peguei já a agulha fina pra fazer o arremate e peguei a tesoura. Tá aqui, essas coisas têm que ficar aqui perto. Também não vou me deixar a tesoura em outro lugar pra toda vez eu ter que levantar, não. Mas é bom porque você consegue organizar as suas pausas dentro do horário que você vai pegar o barbante. Por exemplo, eu... Às vezes a gente esquece de beber água, às vezes a gente esquece de ir no banheiro, não é verdade? Girar o banheiro. O que você faz? Ah, acabei aqui toda a parte rosa. Vou levantar pra pegar o azul, vou aproveitar pra ir no banheiro, vou aproveitar pra beber água, vou aproveitar pra ver mais alguma coisa que eu queria ver, entendeu? Aí, nesse momento que você levantou pra pegar, você já tira uma pausa, né? E é lógico que se pra você é mais fácil deixar tudo em volta, deixa tudo em volta, mas de uma forma organizada. Não deixa 20 cones de tapete aí na sua volta, porque você não precisa de 20 cones, né? A não ser que você esteja fazendo um tapete com 20 cores, né? Tenta fazer isso pra vocês verem. Além de ficar mais fácil o rendimento, além de ficar mais fácil manter o foco, você ainda consegue um tempo livre, porque você não vai perder tempo organizando tudo. Terminou de usar o rosa, você guarda o rosa e pega o azul. Terminou de usar o azul, você guarda o azul e pega o branco, sabe? Levanta e guarda, né? Dá preguiça de levantar, né? Mas, por exemplo, quanto tempo eu vou demorar pra fazer essas quatro bases aqui? Ah, vou demorar mais ou menos uma hora pra fazer quatro bases. Então, eu não preciso do azul aqui pronto, provavelmente dentro de uma hora eu vou me levantar, certo? Né? Pensa bem aí, se você acha que dá. E faz aí o seu melhor, gente, com a sua realidade, tá? Deixa eu olhar no meu papel. Pegue somente o que você precisa. Ah, tá. Quanto mais coisas tiver à sua volta, mais distrações você vai ter. Então, você tá aqui com o celular aqui do lado, ele vibra. Você vai olhar, né? E toda vez que você parar pra fazer assim, pra olhar, pra clicar, pra desbloquear o celular e tal, você tá perdendo tempo. E na maioria das vezes não é nada, gente. Ninguém vai ligar pra você pedindo socorro. E se alguém ligar pedindo socorro, você tem que falar pra essa pessoa ligar pra uma ambulância. Ou então você manda alguém que vai lá. Ou a não ser que você é a pessoa que socorre, sabe? Você já é a pessoa, a socorrista. Tem gente que é assim, né? Precisou de alguma coisa, liga pra você. E você é a pessoa que vai, entendeu? Nesse caso, então, você pode atender o celular, gente. Socorra as pessoas, tá? Mas aqui, por exemplo, se alguém ligar pra mim perguntando, pedindo pra levar em algum lugar, eu não vou levar, eu não dirijo, não tenho carro aqui em casa, o carro fica com o meu marido, né? Eu vou orientar a chamar o Uber, vou orientar a chamar uma ambulância, se for um caso de saúde. Deu pra entender? Não é, não existe emergência tão, tão emergente que eu tenho que ficar olhando o celular toda hora. Existe eu querendo sair do meu foco toda hora e olhar o celular, né? Faz um teste aí, se você que é viciado no celular, só faz as coisas com o celular na mão, faz um teste aí, gente, vocês vão ver. Quanto tempo você demora pra fazer uma peça, se você não tiver usando o celular? E quanto tempo você demora pra fazer uma peça, se você tiver toda hora parando pra mexer no celular? Não é verdade? Eu quero fazer um vídeo sobre o tópico que eu coloquei aqui, acho que eu já falei isso, que eu queria fazer um vídeo sobre isso e acabei não falando, e por isso que eu anotei no meu caderno aqui, ó, na minha folhinha aqui, tá? E é sobre quando você tem filho pequeno, aí eu quero fazer um vídeo falando pra vocês. coisas que você pode fazer, um, dois, três, quatro, cinco, pra distrair o seu filhinho pequeno, enquanto você tá fazendo alguma coisa. Não precisa necessariamente ser crochê, mas, gente, se você tem um filhinho pequenininho e você vai ensinando ele a ser independente, desde pequenininho, você vai ter, nossa, um livramento pra vida inteira. O seu filho não vai ficar te chamando o tempo inteiro, ele não vai ficar... Tudo que ele quer é você que tem que fazer. Por exemplo, quer pegar um brinquedo, ele poderia simplesmente ir lá e pegar. Pede pra você, mãe, posso brincar com tal brinquedo? Aí você fala que pode, ele vai lá e pega, né? Tudo sempre à sua vista, porque ele é pequenininho, né? Mas se você for ensinando isso desde pititiquinho, aprendeu a sentar, ensina ele a esticar e pegar. Tem criança que é mais nervosinha, né? Às vezes o brinquedo caiu um pouco longe, ao invés dela esticar e pegar, ela grita, ela chora, ela pirraça. E é você quem tem que ensinar pra ela que não é assim que funciona. Isso é, gente, desde que eles aprendem a sentar, né? Tem criança que é mais irritadinha e tem outras que são mais boazinhas. Mas é, cada um já tem o seu jeitinho, mas você vai ensinando essa autonomia pra ele. Não tá conseguindo? Vai, pega, ensina. Não duvido. Então, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque foi, era isso que eu fazia com os meus quatro filhos. E deu super certo. Por quê, gente? Porque eu precisava fazer um monte de coisa. Além de cuidar da casa, eu ainda fazia bordado pra vender, eu fazia crochê pra vender, eu fazia costura, sabe? Teve uma época que eu comprei até uma máquina de costura pra bordar, pra fazer umas necessairezinhas, né? Uns estojinhos. Com um tecido que chama etamine, sabe? Aí, e bordava o simbolozinho lá da empresa. Enfim, tinha muita coisa pra eu fazer. E se eu não tivesse ensinado os meus filhos a terem autonomia, eu não teria conseguido fazer nada. Eu acho que se eu não tivesse ensinado eles a terem autonomia, assim, né? A serem mais independentes, até hoje eu não conseguiria fazer nada. Porque toda hora eu ia estar aqui, né? Chamando, perguntando, né? Ah, não sei o quê. Porque essa pergunta que a minha filha fez sobre a lista de compras, ela já tinha feito. Olhado no armário, visto o que tá faltando, ela fez a lista de compra e ela só veio aqui pra perguntar se eu queria alguma coisa. Ou se eu acho que precisava de alguma coisa que não tava na lista, né? Se eu não tivesse ensinado ela a se virar, ela com certeza teria trazido pra eu fazer uma lista inteira. Deu pra entender? Essas são coisas muito importantes. Então, até marquei aqui algumas coisinhas pra falar pra vocês. Mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Porque vai ser um vídeo, assim, bem gostoso de lembrar como que era a minha vida quando os meus filhos eram todos pequenininhos. Era uma pequena loucura, mas era uma loucura controlada, sabe? Uma loucura que eu conseguia dar conta e que eu sinto um pouco de saudade. Apesar de ter sido muito cansativo, eu sinto um pouco de saudade porque eu queria ter aproveitado mais. Por isso que eu falei, né? Se nesse momento não dá e você não precisa, não abre mão. Aproveita cada segundinho, gente. Depois eles crescem, eles têm os gostos deles, eles começam a sair com amigos, começam a trabalhar, começam a estudar demais. E não tem mais tempo. Mas aquele tempinho lá gostosinho que só o pai e a mãe conseguem ter com o filho, aquele tempinho lá você aproveitou, né? Então, eu coloquei assim, ó. Por exemplo, você arruma algumas coisas que distraem. Mas, por exemplo, meus filhos tinham bolinhas. Sabe aquelas bolinhas de piscina de bolinha? Umas bolinhas de plástico? Eu comprei até pelo Mercado Livre, gente. Um monte de bolinha. Então, por exemplo, todo mês eu comprava um pacote com 50 bolinhas daquela lá. E juntava bolinha pela casa inteira. Mas olha que legal que acontecia. A gente derrubava o cestinho de bolinha, a caixa era uma caixa de papelão, de bolinhas pela casa e desafiava eles a guardar. Vamos ver quem guarda em menos tempo? Aí, por exemplo, a mais velha tem que pegar as vermelhas, né? O do meio tem que pegar as azuis. Aí cada um tinha uma caixa. Vamos ver quem consegue colocar mais rápido. A mais velha pega todas as vermelhas e o meu filho do meio pega todas as azuis. Quem pegasse todas primeiro ganhava. Ganhava sim. Só parabéns. Aí, do nada, dois segundos depois eles derrubavam tudo de novo pra disputar. São coisas que eles vão brincando ali. São bem pequenininhos, vão brincando. E que eles vão se divertindo sozinhos um com o outro. No meu caso tinha dois, né? Se você tiver um só, você vai desafiar ele a pegar todas as bolinhas e colocar na caixa. Aí, às vezes, o seu filho já tá maiorzinho e fala assim, ah, meu filho não gosta, meu filho não faz, meu filho já é pirracento, não tem jeito. Você tem que achar um jeito de distrair o seu filho e fazer com que ele aprenda as coisas sozinhas. No meu caso, dava muito certo, assim, um dos meus filhos era mais bravinho, sabe assim, invocadinho. Gostava muito de brincar, socializar demais assim. E o que eu fazia com ele era desafiar ele. Ah, duvido que você não consegue. Será que você consegue? Ah, não, mas é muito difícil. Aí, ele ficava meio burrado, assim, não queria fazer nada. Aí, eu falava assim, ah, eu acho que eu não consigo. Será que você consegue? Aí, ele ficava curioso e ia lá e tentava. E passava lá uma hora juntando as bolinhas tudo pela casa. Às vezes, a gente brincava de esconder as bolinhas e desafiava eles achar. E, normalmente, assim, escondido atrás do sofá, escondido atrás, embaixo de uma almofada, sabe? Brincadeiras bobas, mas que eles podem fazer sozinhos. O que a gente tem que parar de fazer é fazer junto, né? Ah, vamos procurar as bolinhas. Aí, você se levanta e vai procurar também. Não. Esconde essas bolinhas aí onde você tá. Que é pra você ficar sentadinha fazendo seu artesanato e olhando ele. Sempre debaixo da sua vista. Outra coisa que eu já falei isso que eles sempre faziam, né? Era arrumar os barbantes pra mim. Pegava os barbantes e empilhava. Pegava os barbantes e derrubava. E colocava em outro lugar. E colocava no outro. Eu já falei isso, né? Acho que no próximo vídeo eu vou repetir, mas eu gosto de contar. Eles empilhavam. Eu falava assim, filho, coloca os barbantes ali no canto. Aí, ele catava lá dez cones de barbantes e ajeitava tudo num cantinho. Aí, eu falava, ai, meu Deus, filho, a mamãe errou. Não era nesse lugar, era em outro. Aí, ele fala, ai, meu Deus. Aí, ele ia lá todo bravo e guardava tudo de novo, sabe? São coisas que eles gostam de fazer. Eles gostam de ser úteis, né? Mas você tem que ensinar desde pequenininho pra não ficar aquele filhinho preguiçoso. Deixa pra ficar preguiçoso quando ficar adolescente, tá? Mas quando eles são pequenininhos, eles... É só você falar de uma forma divertida. Não dando ordem. Vai guardar os brinquedos. Aí, pronto. A criança já chora. Daí, já era o sossego, né? Ok, eu marquei mais coisas aqui, mas depois eu falo num próximo vídeo. E sempre, sempre, sempre o mais importante de tudo é você perder o foco, volta pro foco, né? Eu acho que... Não sei, porque eu não faço isso. Eu tenho que confessar que eu não vou fazer o que eu vou falar. Eu não faço o que eu vou falar agora. Mas, talvez eu falando sirva pra você. Você pense, ah, vou tentar fazer isso. E daí, dá certo. Dê certo. É... Você acordar de manhã e colocar no papel o que você vai fazer. Ah, hoje eu tenho que fazer, sei lá, um tapete, por exemplo. E aí, você vai levantar de manhã e vai fazer o seu tapete. Ao longo do dia, esse tapete tem que estar pronto. Entendeu? Porque foi o que você marcou no papel. E assim, você mantém aquele tapete como prioridade. E aí, você consegue. Toda vez que você tá distraindo, toda vez que você dispersou, toda vez que você saiu pra resolver alguma coisa e você lembra, nossa, eu tenho que, né, terminar aquele tapete. Tenho que terminar aquele tapete. Eu falei que eu não faço porque, normalmente, eu só vou pegando uma lista, eu sento e faço crochê o dia inteiro, gente. O meu foco mesmo, eu perco com bobeira, com pensamentos, com coisinhas aqui, sabe? Ah, e vou olhar, passa duas horas escolhendo um filme pra assistir, sabe? Essas coisas assim, isso aí, pronto, é de praxe. Mas, assim, de tá levantando pra fazer um monte de coisa, isso aí eu não faço não, isso aí eu já superei essa fase, né? Aí, os meus filhos vêm aqui, sentam pra falar comigo, ou eu pego o meu crochê, vou lá na sala, vou lá no quarto deles, eu fico sentada conversando e fazendo crochê. Então, são coisas que eu consegui conciliar. Mas, colocar num papel, assim, que eu tenho que fazer, eu não coloco porque eu vou fazendo o dia inteiro. assim, e seria só gastar papel, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu coloco no ficharizinho, no ficharizinho, assim, ó, é marcado aqui, né? Coloco lá no meu ficharizinho e vou seguindo a minha lista de encomenda. Se eu tenho que enviar um pedido amanhã e eu já terminei, eu já começo outro. Eu faço crochê, eu não tenho um horário pra começar, um horário pra terminar. Eu vou fazendo, vou fazendo. Cansei, paro, né? Eu gosto de trabalhar assim, eu acho que eu fico menos pressionada, né? E aí, por exemplo, se tiver um dia que eu estiver super cansada, não tiver com vontade de fazer nada mesmo, eu não faço nada porque eu tento fazer o máximo, o mais adiantado possível. E se tiver um dia que eu tô toda atrasada, eu fico lá, me mato acordado, fico capengando de sono, mas dou o meu máximo pra conseguir fazer. Sempre tentando manter o foco. E eu me sinto muito culpada quando eu perco o foco e as coisas dão errado, sabe? Por exemplo, eu tinha que enviar um pedido hoje até as 4 horas. E aí, por conta de ficar toda hora levantando, toda hora mexendo no celular, toda hora, né? Fazendo o que eu não deveria fazer, eu acabo que tá quase na hora máxima de enviar e eu tô aqui, não tô atrasada, sabe? Mas tô correndo, aquele último minuto corrido. E aí, eu faço uma análise na minha cabeça de tudo que eu enrolei. Ah, eu não devia ter parado pra fazer isso, não devia ter parado pra fazer aquilo, né? E eu sei que é cobrança demais, mas é cobrança demais porque eu sei que eu enrolei, né? Às vezes, agora eu parei de fazer isso, porque, né? Tem que parar. Mas às vezes, por exemplo, eu tava fazendo uma peça, eu ficava pensando, será que se eu combinasse outra cor com esse barbante aqui, será que ficaria legal? Aí, eu ia aí, parava o que eu tava fazendo e começava a fazer aquela combinação lá. Pra não esquecer, sabe? Ah, se eu não fizer agora, eu esqueço. E aí, o que que acontecia? Quando eu voltava pra fazer aquilo que eu tinha que fazer, a minha... Eu já tava correndo, já tava atrasada, sabe? Ai, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Por quê? Porque eu parei pra fazer uma coisa que eu... que não tava no plano. Então, agora, com essa história de deixar o caderninho ali do lado, tá sendo muito mais fácil pra mim, porque é só marcar. Ai, será que ficaria legal rosa com preto? Que, né, eu já dei o exemplo. Ah, vou marcar aqui, depois, a hora que der certo, eu testo. E pronto, gente. Aí, tirei da minha cabeça. Mesmo assim, às vezes, eu fico pensando, ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, né? Não precisa fazer. É porque a gente se distrai demais, né? A gente se deixa levar pelo pensamento. E é que nem eu falei, gente, não é o tempo inteiro que eu fico assim, né? Não fico... isso me atrapalha o tempo inteiro. Isso me atrapalha às vezes, né? Mas eu acho que é porque também eu faço muito. Eu fico sentada aqui fazendo o dia inteiro. Então, eu percebo que eu perco de fazer algumas coisas que eu quero, porque eu tô fazendo essas coisas que eu preciso fazer. E aí, às vezes, eu tô com um pensamento ali, né? A ideia é a flor da pele. Aí, eu levanto e olho e tento fazer. Mas depois que eu comecei a anotar no caderno, eu fiquei mais tranquila, né? Eu enjoo menos das coisas, porque essa pausa, ela já me dá uma ideia de como ficaria se eu fosse fazer. E assim, eu fico sossegadinha. Eita, né, gente? Era tudo isso que eu ia falar, né? Acho que o mais importante aqui, perder o foco, vai, volta pro foco. Percebeu que você tá saindo? Tá perdendo o foco, tá distraindo, tá dispersando, tá emendando uma coisa na outra aí? Passou o dia inteiro, vocês já fizeram isso? Você passa o dia inteiro enrolando pra fazer aquilo que você tinha que fazer? Você só tem uma coisa pra fazer, mas você enrola, você inventa um monte de outras coisas. E quando chega no final do dia, você não fez aquela coisa que você tava planejando de fazer. Você deixou pra depois. Às vezes, você deixou pro último horário. Você vai e faz. Mas faz correndo no último horário, sendo que não precisava. É, acho que eu sou... Eu sou, mas eu luto pra não ser procrastinadora. Sabe assim? Eu deixo pra depois. Aí, por saber que eu sou procrastinadora, eu evito de deixar pra depois. Sabe assim? Então, talvez eu não seja. Talvez eu tenha uma tendência a ser, não sei. Mas, né, muita coisa que a gente quer fazer. Então, você precisa lavar o banheiro hoje? Você tá com isso na cabeça que tá te atrapalhando? Amanhã de manhã, acorde e já lava o banheiro. Sabe assim? Você já começa o dia com esse pensamento dessa coisa que era uma prioridade? Feito. Tem coisas que não dá pra deixar pra depois. Então, faz uma lista de prioridades. Cumpre primeiro as mais importantes. E depois você senta e faz aquela que é uma prioridade também. Porém, tá vindo segundo, terceiro lugar. Tô terminando esse segundo aqui, ó. Muito gostoso o papo de hoje, hein, gente? Vocês estão gostando? Vocês gostam desse tipo de conversa? Ó, tem 55 minutos de vídeo. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de conversa, que é comprida, é alongado, tá? Tem gente que comenta assim, ai, mas você já falou sobre isso? Ou você tá repetitiva, né? E sim, eu tô repetitiva. Se você não gosta de repetição, gente, paciência, né? Eu falo que o canal, assim como o meu Instagram, assim como as minhas encomendas, a minha loja, a minha vida, ela é de um jeito que me deixa bem, que faz com que eu me sinta bem. Então, eu não tenho intenção nenhuma de incomodar ninguém, sabe? Mas aqui é o meu canal, e eu também não quero ficar incomodada, né? Então, eu faço do jeitinho que eu gosto. Eu sei que a maioria gosta, então eu sei que vale a pena continuar desse jeitinho que eu tô fazendo. E, infelizmente, se alguém não gosta, eu sinto muito que se você não gosta, não vou mudar. Eu vou começar o terceiro aqui, mas eu vou finalizar o vídeo. E acho que eu vou esperar dar uma hora pra gente colocar esses vídeos que são bem detalhados, bem conversados, sempre de uma hora, tá? Assim vai ter... Quem quiser assistir um vídeo comprido, um, dois, três, quatro, peraí, um, dois, três, quatro, cinco, vai saber que tem vídeo de uma hora no meu canal. E essa é uma coisa legal também, gente, porque você pode... Ah, vou ficar uma hora trabalhando. Olha que legal, esse vídeo de uma hora vai ajudar você a parar de hora em hora, hein? Vou ficar uma hora trabalhando sem parar, né? Se for possível. Então, você pega, entra numa playlist, assim, de um vídeo bem longo meu, assiste o vídeo inteirinho. O vídeo acabou, você vai, levanta, faz outra coisa, e aí você volta pra assistir outro vídeo de uma hora. Vou organizar uma playlist assim. Comenta aí, quem chegou até agora, comenta aí. Lu, eu assisti uma hora, e eu gostei da ideia do vídeo de uma hora. Mas eu vou escolher um tema sempre, que nem eu escolhi hoje, pra manter o foco, porque assim fica interessante, né, da gente conversar. Tá conversando sobre várias coisas, mas tem um foco principal ali, né, um tema principal. Dois, quatro, seis, oito. E eu espero fazer companhia pra vocês, e vocês me fazem companhia, e eu fico tão feliz quando eu vejo os comentários depois lá no meu direct. Ou mesmo aqui, gente, a maioria das pessoas eu não respondo mesmo, eu não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo mesmo, eu tento. Mas assim, eu não exijo de mim esse tempo pra... Pra tá respondendo tudo, por causa que, senão, eu vou ficar frustrada, chateada. Então, comenta, pergunta, e pode ter certeza que se for uma pergunta que dê pra eu responder, que eu achar que vai ajudar bastante gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E é legal esse vídeo com um tema específico, porque você pode vir assistir o vídeo inteiro, por exemplo, como manter o foco. Às vezes você tem dificuldade pra manter o foco, né? E aí você pode assistir esse vídeo inteiro de uma hora, e uma coisinha, um minuto, dez segundos que eu falei, ajuda você. O importante é que você absorva pelo menos uma coisinha. Se der pra aproveitar alguma coisa, já valeu a pena ter assistido uma hora de vídeo. Afinal de contas, você tá aí sentada, crochetando mesmo, ou tá, né, lavando a casa, ou lavando... É, lavando a casa também, tem gente que lava, né? Lavando um banheiro, fazendo uma faxina. E você pode estar conversando comigo, né? Não me deixa falando sozinha. Comenta aí alguma coisa, hein? Tem uma pessoa que sempre comenta, ela ri, né? Coloca assim, ah, eu não aguento quando você fala, não me deixa falando sozinha. Porque, gente, eu tô aqui falando sozinha, o meu gato fica sentado aqui do lado, e ele fica com uma cara assim de... Tá louca a mulher, né? Eu acho engraçado a cachorra também, né? Tem uma cachorrinha e ela vem... É um vira-lata, gente, um vira-latinha. Aí ela vem aqui, toda vez que eu ligo o celular e começo a falar, ela vem e deita aqui perto, porque acho que ela fica pensando que eu tô falando com ela. Tadinha. Ela fica as orelhinhas mexendo assim, sabe? Olha só, vai dar uma hora. Gente, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificação em todas e dá uma olhada na playlist, assim, vídeos com uma hora. Espero que ajude vocês aí no trabalhinho de vocês. E se você não curtiu ainda, curte, porque a curtida sempre ajuda. Se você puder curtir logo que você entrar nos meus vídeos, começou a assistir e já dá uma curtida, saiba que ajuda muito, porque é a partir dessa curtida que o YouTube, ele divulga pra mais pessoas. Tem bastante gente interessada, então vale a pena divulgar. Curte o vídeo, se inscreve no canal, assiste todos os anúncios e bom crochê! Tchau! Tchau!